Eu vou te empurrar, 300 por hora Eu vou te empurrar, 300 por hora Ela não gosta cada um do filme Eu vou te empurrar, 300 por hora Ela não gosta cada um do filme Eu vou te empurrar, 300 por hora É bola sereia, capa na mocetinha JK no beat, o cara esse disco Eu vou te empurrar, trezentos por hora Te empurrar, trezentos por hora Ela gosta quando eu boto firme Muito rápido na sua chachota Ela gosta quando eu boto firme Muito rápido na sua chachota Eu vou te empurrar, trezentos por hora Ela gosta quando eu boto firme Muito rápido na sua chachota Ela gosta quando eu boto firme Muito rápido na sua chachota Chocadão, chocadinha, chocadão, chocadinha Chocadão, chocadinha, chocadinha, chocadão, chocadinha É bola sereia, capa na mocetinha Sou caduco, sou cadinha, sou caduco, sou cadinha, sou caduco, sou cadinha, sou caduco, sou cadinha É pano na cerebra pano na luz e dinha Mas eu sei que tem meu guia, caralho só lançar Eu vou te burrar, 300 por hora Te burrar, 300 por hora Minha negócio tá com o nome do time, mas tu rápido tá com o seu chato Minha negócio tá com o nome do time, é um cara só Eu vou te encurrar, treze e burra Ela me aguenta cada bordo firme, com o rabo da dança chota É o negócio tocando a porta do bim E o nome do cara desazada Soca dão, soca dinha, soca dão, soca dinha É bola, sereia, capa na bocetinha É bola, sereia, capa na bocetinha Na novia Bola, sereia, capa na bocetinha Na novia Bola, sereia, capa na bocetinha Na novia Jota K no beat O cara é sinistro O cara é sinistro